Música Queríssimos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Próxima sexta-feira nós vamos celebrar uma das solenidades desse tempo comum durante o ano que nós retomamos depois de Pentecostes. Nós celebramos já a Santíssima Trindade, Corpus Christi e agora nessa próxima sexta-feira Sagrado Coração de Jesus. Quando nós queremos ao celebrar o Sagrado Coração de Jesus, embora seja uma festa recente dentro da caminhada da igreja, nós sabemos que representa para nós esse simbolismo do amor de Deus derramado em nossos corações que vem através do Cristo, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós e a nossa vida. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho, para que quem nele crer tenha a vida e a vida para sempre. É nesse aspecto, caríssimos e meus irmãos e irmãs, que nós celebramos a festa solene do Sagrado Coração de Jesus. Acordamos, gente, que esse coração aberto é sinal desse amor de Deus para conosco. E é o coração que foi flechado pela lança e de onde saiu o sangue e a água, nasce também a igreja, a água e no sangue, no batismo e na Eucaristia, nasce a igreja do lado de Jesus, assim como do lado de Adão nasceu Eva, do lado de Jesus nasce a igreja, com os sacramentos, com a vida. Que nós possamos, na celebração desse dia do Sagrado Coração de Jesus, ainda mais vemos, meus irmãos e irmãs, a importância de fazermos a experiência do amor de Deus em nossos corações. Do outro lado, o Papa São João Paulo II colocou, nesse dia do Sagrado Coração de Jesus, o dia de oração pela santificação dos padres, a santificação dos sacerdotes. irmãos e irmãs, uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de toda a igreja fazer a experiência do amor de Deus manifestado em seu Filho Jesus, simbolizado pelo coração, fizermos por aqueles que o Senhor chamou para a missão sacerdotal, para que sejam santos, para que sejam uma vida de conversão, para que cada vez mais sirvam com alegria ao povo de Deus. Deus, e nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que sabemos que hoje há toda uma necessidade de colocarmos aí em público as misérias, os pecados dos sacerdotes, para desacreditar a igreja, e nós sabemos que, é claro, nunca se afirmou o contrário, todo padre é um ser humano, par factível também de cair nos seus erros, embora seja necessário que nós nos convertamos a cada dia, a cada momento, mas 99% caminha na santidade, na busca do Senhor. Nós sabemos que uma árvore que cai, faz muito mais barulho do que uma floresta que cresce silenciosamente. Estamos chamados a olhar para essa floresta que cresce silenciosamente, nessa imensidão de sacerdotes, que fazem o bem, que caminham, servem o Senhor com generosidade, com disponibilidade, e rezamos pelo seu fortalecimento. Mas também rezamos por esse que caiu, para que possa se recuperar, renovar, se levantar, e vir o caminho da santidade, nos deixar levar mais pelo maligno. Rezamos que nesse dia do coração de Jesus, experimentando o amor de Deus, rezemos pela santificação dos sacerdotes, dos padres, e que nós, ao intercedermos por eles, sabamos criar um bem para a sociedade e para a igreja, termos santos sacerdotes que vivam cada vez mais, a sua união com Deus, simbolizado também no amor de Deus, no coração de Jesus. Deus abençoe a vocês todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.